Rafael de Oliveira Santos, de 19 anos, morador do Conjunto Requião, foi preso por um policial militar que estava de folga na Avenida Erval, no centro de Maringá. O ladrão está sendo acusado de roubar esse notebook que foi recuperado pelo policial no momento da abordagem. Segundo o policial, Rafael invadiu uma loja e com essa faca deu voz de assalto e levou o aparelho. O detido foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Maringá, onde já consta com várias passagens por furto, roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu fui furtar o notebook. Você entrou na loja, deu voz de assalto e pegou o notebook? É, eu entrei, pedi para o moço lá, coloquei debaixo da camiseta e saí correndo. Você usou essa faca que nós estamos mostrando agora para pegar o notebook? Verdade. A sua intenção era pegar o aparelho, o notebook e vender para comprar cocaína, é isso? Correto. Você é viciado em branca? Eu sou. Há quanto tempo? Há nem um ano, tem que ir atrás do dinheiro, né? Rapaz, chegando aqui na Delegacia agora, foram puxar sua ficha aqui. Você tem bronca para danar, hein? Ah, tem uns passagens. 155, que é furto, 157, roubo, 33, tráfico de drogas e o 35, que é associação ao tráfico de drogas? Correto, é isso aí mesmo. Já pintou demais, hein? Já, agora chega, né? Chega. E hoje deu azar que um policial militar estava passando, viu a correria e pegou você? É verdade. A casa caiu para você literalmente hoje? Agora deu tudo errado, né? A casa caiu para você literalmente hoje?